Credi, eu gostaria de saber sobre a música número 7 que se intitula Se Você Soubesse. A música Se Você Soubesse, ela é um tipo de fabodinho, uma coisinha animada. Vamos escutá-la, vamos por favor. É muito boa essa música. Se Você Soubesse, tudo o que eu tenho pra dizer, você então sofreria. É melhor você não saber, é melhor você não saber. Eu não te digo nada, porque eu gosto de você. Mesmo se eu não gostasse, você nunca iria saber. Você nunca iria saber. Se Você Soubesse.